Fala galera, aqui quem fala é Diego Araújo e eu estou vindo aqui nesse vídeo para a gente continuar a nossa série dos códigos para uma vida extraordinária. E eu sei que vocês estão ansiosos, ansiosos pelas sequências numéricas que vão transformar a vida de vocês. E é por isso que eu estou trazendo essas principais sequências na frente das outras específicas. Porque essas que eu estou trazendo primeiro são sequências coringa, onde vocês vão poder usar ela em diversas ocasiões, diversas oportunidades. Então a sequência que eu trouxe hoje é para criar circunstâncias favoráveis. Diego, quando que eu uso essa sequência? Você pode usar essa sequência no que você quiser. Essa sequência vai ajudar você a vender mais, para aumentar seu salário ou se você está buscando um novo namorado, um amor, alguém para compartilhar aquela história. Por que? Todas as situações a gente precisa o que? Criar circunstâncias favoráveis. Então se você também tem uma dívida fazendo esse código, talvez o seu gerente venha com uma solução, com uma circunstância muito favorável para você. Mas antes, como você já sabe, você tem que setar a sua intenção. O que é que você quer? O que você está buscando na sua vida? Setou essa intenção? Respira fundo e repita comigo. 419-488-71 Mais uma vez, você viu que eu respirei em alguns momentos? É que essa sequência tem alguns intervalos, alguns espaços. E nesse espaço, você precisa dar uma breve respiração e reforçar o seu desejo. Vamos lá mais uma vez? 419-488-71 Criando circunstâncias favoráveis, ativado. Esse é o seu código. E se você gostou dessa dica, já clique em gostei e compartilhe agora com seus amigos. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.